Olá pessoal aqui quem tá falando é o Wagner do mapa RBR estamos aqui nesse vídeo para mostrar para vocês como que funciona o launcher de instalação do mapa RBR ou downloader vamos lá primeira coisa que vocês vão fazer é entrar na conta de vocês né para quem já pagou e tal é só vir aqui em minha conta fazer o login e depois entrar em gerenciador de downloads clica aqui feito isso então você vai clicar nesse botãozinho ele vai baixar para você quando você baixar você pode escolher o lugar onde você quer fazer o download no meu caso eu vou fazer aqui na área de trabalho e vou salvar beleza feito isso lembrando que alguns computadores né existem vários modelos de sistema operacional e tal ele pode indicar como vírus mas vocês já sabem que não é é lógico beleza então vocês devem permitir através do antivírus se ele proibir que ele baixe o aplicativo feito isso ele baixou aqui aqui está ele beleza ele tem o símbolo aqui do mapa RBR e a gente vai dar dois cliques sobre ele ó feito isso o Windows vai tentar proteger o computador certo mas como eu disse não tem vírus nenhum você vai clicar aqui em mais informação tá ou vai liberar o acesso de alguma outra forma que ele perguntar aqui para você você pode executar a si mesmo eu cliquei aqui ele vai fazer a leitura se você não estiver logado ele vai pedir o seu login de acesso que é o mesmo do site que você fez o cadastro feito isso você vai ter essa tela aqui nessa tela aqui é onde nós vamos baixar todos os arquivos mostrar para vocês que dentro da minha pasta mod eu não tenho nada ok bom então você pode clicar aqui e ele vai baixar todos os arquivos de uma vez só certo você pode clicar aqui ó 15 arquivos mostrar vai clicar aqui você vai ver que tá escrito baixar arquivo você pode baixar todos eles aqui de uma vez só para quem não é usuário avançado ou seja a primeira vez que estava baixando eu aconselho você clicar em baixar todos os arquivos ele vai fazer tudinho para você certo se você já é usuário avançado e você conhece os arquivos que nesse caso esse primeiro arquivo aqui o mapa rbr complemento dlc isso aqui é só para quem tem certeza absoluta de que ele tem todas as dlc da ss comprado ou seja você não precisa baixar esse arquivo se você tiver dúvida tá com erro no game baixa esse arquivo ok então você pode clicar aqui para quem tem internet ruim eu aconselho clicar aqui e baixar todos os arquivos um de cada vez certo baixou um espera terminar baixo outro e assim sequência para quem tem uma internet boa razoável pode clicar aqui baixar tudo de uma vez só lembrando que para quem tem uma internet ruim ao baixar o arquivo é o nosso sistema ele faz a comparação dos arquivos em md5 né ou seja ele vai comparar fielmente byte por byte é qual o tamanho dos arquivos que estão no site que estão aqui no seu computador ele faz a comparação para ter certeza de que o arquivo não vai se corromper se e pode acontecer de ele se corromper ele vai dizer aqui erro ao baixar o arquivo então você só vai clicar em baixar de novo que ele vai baixar outra vez beleza lembrando que em dias de atualizações normalmente servidor fica sobrecarregado então peço paciência que tentem baixar fora dos horários de picos que são durante a madrugada e na parte da manhã beleza significa que o pessoal não dorme muito a tarde até a noite né mas enfim peço paciência que vocês tentem baixar assim desse jeito que eu estou explicando aqui aqui a DLC do Mato Grosso do Sul se você tem ela comprada é só clicar em baixar você também pode ver ela separada esse arquivo sem Europa tudo que ele faz é remover a Europa original do game aí você joga só com o Brasil aconselho você baixar que fica bem melhor de jogar esse aqui é o mod km ele faz alteração dos KMs se você baixar ele ele vai deixar os KMs como da SS certo não vai ficar real a quilometragem então eu aconselho que você não baixe mas tem gente que gosta de baixar para fazer a quilometragem dentro do trux book que o pessoal usa em empresa virtual e tal para brincar enfim eu aconselho não baixar se vocês quiser aqui está e aqui nós temos nossos truques que são brindes certo você pode baixar separadamente ou baixar todos aqui de uma vez só ó eu posso clicar aqui e eu vou clicar para baixar todos os arquivos de uma vez só e ele vai começar tá vendo tá baixando todos eles de uma vez só nós vamos aguardar até que ele baixe muito bem terminei meu download aqui como vocês podem ver se tá escrito download concluído e se eu clicar em cima ele não vai baixar novamente se vocês verem aqui que tem um v2 ou v1 não tem problema isso aqui significa que saiu uma atualização nessa parte e o fato de estar v2 aqui e v1 diferentemente aqui não tem problema nenhum certo então eu aconselho muito vocês baixarem diretamente pelo downloader porque ele vai fazer toda a verificação dos arquivos para vocês a cada atualização que nós lançamos não tem a necessidade de vocês estarem olhando se nós lançamos ou não automaticamente quando você logar no seu downloader se tiver uma atualização ele vai aparecer aqui escrito baixar o arquivo se não tiver atualização ele não vai aparecer nada agora que nós temos arquivos todos eles baixados corretamente vale se alentar para que quem quer jogar online com seu amigo é necessário que o downloader esteja aberto ele não consome praticamente nada de memória então não tem problema nenhum tá se você quiser jogar offline pode jogar com ele fechado mas se você quiser jogar com seu amigo ele precisa estar aberto aqui tá pode deixar ele minimizadinho aqui no cantinho embaixo não tem problema nenhum mas ele precisa estar aberto certo muito bem agora nós vamos entrar no game e fazer a configuração lá dentro muito bem aqui é uma das coisas principais que muitas pessoas erram quando você clicar na sua steam para iniciar o jogo claro que a configuração do seu painel pode estar diferente mas enfim você vai clicar em jogar você pode e ao clicar aqui você tem a opção de escolher como você quer iniciar o mapa rbr não funciona em OpenGL e nos outros modos é necessário que ele esteja ou diretamente aqui no primeiro ou no mínimo aqui certo porque outras partes podem ficar pretas então você deve clicar aqui ou no segundo iniciar o seu jogo muito bem estamos dentro do jogo lembrando que o jogo sempre tem que estar atualizado na última versão ok então vamos lá atualizado vamos criar um novo perfil clico em gerenciador e agora eu vou criar um novo perfil clicando aqui feito isso botar o nome aqui downloader vou escrever aqui só pra gente saber saber o que está fazendo vem em gerenciador de mods e aqui galera você vai vir aqui vai clicar em nome com a setinha para baixo feito isso clique nesse botão maior ele vai ordenar praticamente tudo para você desse lado pode ver que ele já está tudo organizado certo lembrando que tem que seguir exatamente essa ordem que está aqui caso contrário pode dar erro se você tiver outros erros e você está usando outros arquivos que são outros mods faça uma instalação limpa arranque tudo daqui de dentro da sua pasta mod certo deixe só o rbr para que você tenha certeza de onde vem o erro eu posso garantir do nosso lado que o mapa rbr está funcionando plenamente então é necessário que você faça esse teste caso você tenha algum tipo de erro feito isso clique em confirmar mudança nós vamos escolher aqui aleatoriamente só para a gente iniciar e fazer o teste muito bem aqui está o mapa rbr certo temos aqui alguns estados e você pode observar que o mapa do brasil está torto beleza já vamos resolver isso aqui mostrar para vocês que isso é só uma configuração dentro do game vamos começar aqui em santa fé mesmo muito bem funcionando tudo bonitinho bom agora a gente vai arrumar aqui o nosso mapa a gente aperta esc você vai vir em opções é em jogo e você vai rolar aqui para baixo alinhamento do mapa você vai colocar em plano feito isso vamos observar como é que ficou nosso mapa aqui opa agora está tudo certinho certo tudo organizado do jeito que é para você fazer e aqui está o seu mapa rbr beleza galera agora vocês podem aí desfrutar do seu mapa qualquer dúvida vocês podem acionar aí o nosso suporte lembrando que a gente não responde aqui embaixo no youtube e nem nas nossas redes sociais mas somente dentro do suporte oficial do site lembrando que leva até dois dias úteis para a resposta no máximo certo podendo ser respondido antes beleza qualquer dúvida é só acionar a gente valeu galera obrigado E aí